De mão na mão Caminhando tudo é de nós É nosso sol e também nosso mar A terra dá, basta ouvir sua voz O nosso amor é uma flor de luar Caminhando tudo é de nós Nem fronteiras, nem ruas frias Nem silêncios, nem solidão Lá ao longe nascem os dias Depois crescem o coração É belo ter sempre o céu muito aberto É bom saber que já não somos sós O nosso amor é maior e mais perto Caminhando tudo é de nós A paz e a luz tão real que há na vida E esta cor que também ganha voz São de nós dois na estrada da vida Caminhando tudo é de nós De mão na mão eu e tu pela estrada O nosso andar diz que não somos sós Para ser feliz basta um pouco de nada Caminhando tudo é de nós É nosso sol e também nosso mar A terra dá, basta ouvir sua voz O nosso amor é uma flor de luar Caminhando tudo é de nós Nem fronteiras, nem ruas frias Nem silêncios, nem solidão Lá ao longe nascem os dias Depois crescem o coração É belo ter sempre o céu muito aberto É bom saber que já não somos sós O nosso amor é maior e mais perto Dia após dia Eu não posso passar sem te ver Isto em mim não é só simpatia É paixão, podes crer É paixão, podes crer O nosso amor nunca foi nem será fantasia Porque Deus me dará mais fulgor Mais calor dia a dia Dia após dia Eu não posso passar sem te ver Isto em mim não é só simpatia É paixão, podes crer Dia após dia Eu sonhando te vejo em meus braços E sorrindo feliz de alegria Seguirei os teus passos O teu olhar Eu bem vi, não me pode mentir E nem sei porque tenho medo Que ele possa fugir O nosso amor Nunca foi nem será fantasia Porque Deus lhe dará mais fulgor Mais calor dia a dia Mais calor dia a dia Mas calor dia a dia E... EEN troops ... Tomate